Eu tentei te evitar, te bloqueei Apaguei nossas conversas, mesmo assim falhei Quando bato de frente contigo Coração acelera alertando Não me evita não Eu sei que eu fui a loucura do seu coração Maldade sua me deixa sofrendo na solidão Hipocrisia é falar na minha cara Que não sente nada por mim Não precisa dizer nada O teu olhar me fala Por quanto você sente minha falta A cama bagunçada Corpo esforrado em brasa Admito ou não aceito a nossa separação Eu tentei te evitar, te bloqueei Apaguei nossas conversas, mesmo assim falhei Quando bato de frente contigo Coração acelera alertando Não me evita não Eu sei que eu fui a loucura do seu coração Maldade sua me deixa sofrendo na solidão Hipocrisia é falar na minha cara Que não sente nada por mim Não precisa dizer nada O teu olhar me fala Por quanto você sente minha falta A cama bagunçada Corpo esforrado em brasa Admito ou não aceito a nossa separação Coração 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 Parece que nada mudou Eu sei que você teve outra vida Teve até duas filhas Parece aquela menina Que um dia... Será que dá certo? A gente tenta outra vez Teu medo eu confesso Quero você de lingerie Com espelho no teto Jantar a luz de vela Como falo no verso Será que dá certo? Será que dá certo? A gente tenta outra vez Teu medo eu confesso Quero você de lingerie Com espelho no teto Jantar a luz de vela Como falo no verso Será que dá certo? Pra você se apaixonar Pra você se apaixonar Bravo my love Atualizado Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que você anda Acaba e se baixa pela casa As paredes me contaram O que você escondeu Tô tentando esconder Que o culpado fui eu Mas pra levantar teu ego Eu costumo mentir Será que tô sendo bobo Ao te assumir? Que as verdades correram Pra bem longe de mim Nós dois de amigos Viram os inimigos Inevitavelmente Não teve um pra sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que você anda Acaba e se baixa pela casa As paredes me contaram O que você escondeu Tô tentando esconder Que o culpado fui eu Mas pra levantar teu ego Eu costumo mentir Será que tô sendo bobo Ao te assumir? Que as verdades correram Pra bem longe de mim Tô tentando esconder Que o culpado fui eu Mas pra levantar teu ego Eu costumo mentir Será que tô sendo bobo Ao te assumir? Que as verdades correram Pra bem longe de mim Nós dois de amigos Viram os inimigos Inevitavelmente Não teve um pra sempre Para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz o tempo que você anda Acaba e se baixa pela casa As paredes me contaram O que você escondeu Tô tentando esconder Que o culpado fui eu Mas pra levantar teu ego Eu costumo mentir Será que tô sendo bobo Ao te assumir? Que as verdades correram Pra bem longe de mim Beijo de gato e sapato Do meu coração Veio se redimir Me querendo o meu perdão Só que não quero mais Tomei a decisão Pode ficar sozinha e com a solidão Você brincou com o meu amor Usou e abusou do meu coração Só enganou quem te amou Estou saindo fora, não tem volta não E agora tá louquinha Querendo voltar Só que não dá Já tem outra em seu lugar Sempre falei Que você me tinha nas mãos Joguei no mar a chave do meu coração E agora tá louquinha Querendo voltar Só que não dá Já tem outra em seu lugar Sempre falei Que você me tinha nas mãos Joguei no mar a chave do meu coração Mais um trabalho Já pega a produtora Tá vindo o beat Vez de gato e sapato Do meu coração Veio se redimir Querendo o meu perdão Só que não quero mais Tomei a decisão Pode ficar sozinha e com a solidão Você brincou com o meu amor Usou e abusou do meu coração Só enganou quem te amou Só enganou quem te amou Estou saindo fora, não tem volta não E agora tá louquinha Querendo voltar Só que não dá Já tem outra em seu lugar Sempre falei Que você me tinha nas mãos Joguei no mar a chave do meu coração E agora tá louquinha Querendo voltar Só que não dá Já tem outra em seu lugar Sempre falei Que você me tinha nas mãos Joguei no mar a chave do meu coração mas um sucesso pai Vena serecha do brabo Mais um sucesso pai Baby, a porta tá aberta, tô te esperando Essa saudade é louca, não tô aguentando Calma, meu amor, que eu estou chegando Vai se preparando Aumenta o JBL daquele jeitinho Aquele brega que nós dois dançava a garradinho Aquele momento gostoso, corpo coladinho Quero de novo Tá louca, me xinga, me arranha Fala besteira em meu ouvido e me chama Pra cama, eu já tô pegando fogo Tá louca, me xinga, me arranha Fala besteira em meu ouvido e me chama Pra cama Que eu já tô pegando fogo Música Baby, a porta tá aberta, tô te esperando Essa saudade é louca, não tô aguentando Calma, meu amor, que eu estou chegando Vai se preparando Aumenta o JBL daquele jeitinho Aquele brega que nós dois dançava a garradinho Aquele momento gostoso, corpo coladinho Quero de novo Tá louca, me xinga, me arranha Fala besteira em meu ouvido e me chama Pra cama, eu já tô pegando fogo Tá louca, me xinga, me arranha Fala besteira em meu ouvido e me chama Pra cama, eu já tô pegando fogo É pra beber, dançar na cereja do bravo Vem comigo assim, ó Mozão, quero dizer que eu tô feliz com você Acordar e ver o teu sorriso é meu maior prazer Curtir uma vibe, final de semana Dar rolê de nave, curtir um hotel bacana Tem vários feitiços e pra tomar os drinks Nossas fantasias não tem limite Tua boca se conecta com a minha boca É tão envolvente, com você é tudo diferente Eu sou louca, te quero Tua boca se conecta com a minha boca É tão envolvente, com você é tudo diferente Eu sou louca, te quero Tua boca se conecta com a minha boca Mozão, quero dizer que eu tô feliz com você Acordar e ver o teu sorriso é meu maior prazer Curtir uma vibe, final de semana Dar rolê de nave, curtir um hotel bacana Tem vários feitiços e pra tomar os drinks Nossas fantasias não tem limite Tua boca se conecta com a minha boca É tão envolvente, com você é tudo diferente Eu sou louca, te quero Tua boca se conecta com a minha boca É tão envolvente, com você é tudo diferente Eu sou louca, te quero Tua boca se conecta com a minha boca Rafael Brabo Tá gostosinho, hein? É que eu não me acostumo ficar sem te ver Quando paro pra pensar, pensamento é você No teu beijinho molhado, tô enfeitiçado A chama do teu corpo eu quero acender Você tá na minha e eu tô na tua Clima de romance e amor à luz da lua Cenas muito loucas, vontade em mim soa Acho que tô gamado nessa deusa toda nua Hoje eu vou fazer, hoje eu vou fazer você Chegar no seu ponto de ir na cama você remer Hoje eu vou fazer você Chegar no seu ponto de ir na cama você remer É que eu não me acostumo ficar sem te ver Quando paro pra pensar, pensamento é você No teu beijinho molhado, tô enfeitiçado A chama do teu corpo eu quero acender Você tá na minha e eu tô na tua Clima de romance e amor à luz da lua Cenas muito loucas, vontade em mim soa Acho que tô gamado nessa deusa toda nua Hoje eu vou fazer, hoje eu vou fazer você Chegar no seu ponto de ir na cama você remer É que eu não me acostumo ficar sem te ver Quando paro pra pensar, pensamento é você No teu beijinho molhado, tô enfeitiçado A chama do teu corpo eu quero acender Você tá na minha e eu tô na tua Clima de romance e amor à luz da lua Cenas muito loucas, vontade em mim soa Acho que tô gamado nessa deusa toda nua Hoje eu vou fazer, hoje eu vou fazer você Chegar no seu ponto de ir na cama você remer É que eu não me acostumo ficar sem te ver Quando paro pra pensar, pensamento é você No teu beijinho molhado, tô enfeitiçado A chama do teu corpo eu quero acender Você tá na minha e eu tô na tua Clima de romance e amor à luz da lua Cenas muito loucas, vontade em mim soa Acho que tô gamado nessa deusa toda nua Hoje eu vou fazer, hoje eu vou fazer você Chegar no seu ponto de ir na cama você remer Hoje eu vou fazer você Chegar no seu ponto de ir na cama você remer Iê, 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 iê BNB no kit, tá, 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 tá Supino igual Balão, né, igual Balão, né Mais uma da RM Studio Tá gostosinho, hein Rafael Brabo É, você tá confundindo amor com emoção Fazendo jogo duro com meu coração E a noite que passamos não foi bom, bom, bom Agora que acabou, tô nas suas mãos Eu tô nas suas mãos É, festinha, é história, é vontade Ou bebe sal pra me ligar mais tarde Se não me quer, te jogo a verdade Não, maltada quem já tinha amor de verdade Pra curtir um momento na night Me enganou quando disse my life Tu me quer só na sacanagem Eu tô nas suas mãos Eu tô nas suas mãos É, você tá confundindo amor com emoção Fazendo jogo duro com meu coração E a noite que passamos não foi bom, bom, bom Agora que acabou, tô nas suas mãos Eu tô nas suas mãos É, festinha, é história, é vontade Ou bebe sal pra me ligar mais tarde Se não me quer, te jogo a verdade Não, maltada quem já tinha amor de verdade Pra curtir um momento na night Me enganou quando disse my life Eu tô nas suas mãos Otumiguesa no sacanagem Otumiguesa no sacanagem BN Benovis Na razão da RM Studio O que fizeste não era o bem Mas onde foi que eu errei? Procurava motivos pra discutir Se tu gostava de um outro alguém Não deixavas ir mais além A nossa relação foi em vão Foi em vão Eu sei que tu não tavas bem Mas bastava só dizer Eu já não quero mais ficar não Há motivos pra te amar Onde foi que eu errei? Se por ti sempre lutei A nossa relação foi em vão Em vão Em vão Então me diz que já não queres mais Eu já desisti de ti Não consigo olhar pra ti Perdi Eu já não sou teu Já não sou teu Já não sou teu Eu já não sou teu Já não sou teu Baby Tuas mentiras não caíram bem E a verdade não matou ninguém Mas como fosses capaz de me enganar assim Pois tu só faz o que te convém E no escala de zero a cem Tu não és nada Tu não és nada Não Eu sei que tu não tavas bem Mas bastava só dizer Eu já não quero mais ficar não Há motivos pra te amar Onde foi que eu errei? Se por ti sempre lutei A nossa relação foi em vão Em vão Em vão Então me diz que já não queres mais Eu já desisti de ti Não consigo olhar pra ti Perdi Eu já não sou teu Já não sou teu Já não sou teu Eu já não sou teu Já não sou teu Baby Rafael Brabo Da gostosim Me entreguei Te amei Amei demais E me ferrei É Mas o mundão girou E dessa vez girou ao meu favor E aquela dor no peito Já cicatrizou Faz tempo Eu já te esqueci Faz tempo Pensou que eu iria ficar correndo atrás Sofrendo por amor Eu só lamento Eu já te esqueci Faz tempo Pensou que eu iria ficar correndo Agora tô com alguém que tá valendo Meu amor E meu tempo Me entreguei Me entreguei Te amei Amei demais E me ferrei É Mas o mundão girou E dessa vez girou ao meu favor E aquela dor E aquela dor no peito Já cicatrizou Faz tempo Faz tempo Eu já te esqueci Faz tempo Pensou que eu iria ficar correndo atrás Sofrendo por amor Eu só lamento Eu já te esqueci Faz tempo Pensou que eu iria ficar correndo Agora tô com alguém que tá valendo Meu amor E meu tempo Mais uma da RM Estúdio